Qual a importância de um dia como esse, de um movimento como esse, nesses dias de democracia turva que a gente vive? Eu acho que é um momento importante porque marca uma reação de setores relevantes da sociedade brasileira contra o avanço do autoritarismo, contra o avanço de um projeto de destruição do tecido social brasileiro, contra o avanço do racismo, contra o avanço da violência política. Então, eu acho que é importante que sejamos mobilizados nesse momento e que amplos setores da sociedade participem disso. Mas isso não significa dizer que nossos problemas acabaram. Nós temos que fazer com que esse tipo de reação, esse tipo de espírito que agora nos conduz, seja também, se manifeste em outros lugares da sociedade brasileira. Porque, se a gente está falando de democracia, nós vamos ter que envolver o povo brasileiro. Porque quando eu falo do povo brasileiro, as pessoas que, por exemplo, não podem estar aqui nesse momento, porque estão trabalhando, porque estão sendo exploradas, porque estão sofrendo profundamente. Então, tudo que nós fazemos nesse momento deve visar a fazer com que a vida das pessoas que não podem estar aqui nesse momento, essas que mais sofrem, possam participar dessa abertura de futuro que o Brasil tanto precisa. Como voltar à normalidade depois das eleições? Porque a gente tem uma massa de bolsonaristas de 30% média da população. Sim. Mas é aí que está. Nós chegamos ao bolsonarismo porque nunca houve normalidade. Esse é o problema. O Brasil sempre foi um país que sempre, o que a gente chama de institucionalidade, na verdade, é um esparadrapo em cima de uma ferida muito profunda, que faz parte do próprio modo com que se constitui a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, eu diria que nós não podemos voltar à normalidade se você chama de normalidade aquilo que a gente tinha antes do Bolsonaro. Nós precisamos caminhar para uma coisa nova. O Brasil não pode ser o que ele foi antes. Então, se esse movimento aqui e todos os outros foram para a gente voltar ao status quo antes, não serve para nada. Nós precisamos fazer disso um movimento de transformação efetiva da sociedade brasileira, não de uma volta ao que nós chamamos de normalidade e que levou às tragédias que nós estamos hoje tendo que enfrentar. Muito bom, muito bom.